Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais uma novidade Novidade, galera, que eu acho que você veio mais pelo título, né? Confesso, você veio pelo título porque você quer saber como é que pega os ovos verdes, não é mesmo? Então já lasca o like aí porque você vai gostar dessa informação, beleza? Galera, tá aqui o meu Free Fire atualizou, né? Como você tá vendo aí, eu já tá com a nova abertura aqui Então a gente já pode esperar mesmo essas duas skins aqui Agora eu não sei onde que ela virá Não sei se vai ser no Diamante Royale, se vai ser no Passe de Elite, alguma coisa assim Mas é provável que seja no Passe Normalmente as skins que aparecem aqui, são as que vão vir no Passe Vamos clicar em iniciar aqui, galera, então Muita gente tá na dúvida sobre onde que acha os ovos verdes, cara Eu já pesquisei pra caramba, cara, rolei aqui a noite toda atrás Acabei de gravar mais dois vídeos aí pra galera aqui do canal E muita gente tá querendo saber onde que eu vou achar esses ovos verdes, cara Porque aqui só fala isso aqui, 20 de abril, entre e revidir que foi ele astronauta 15 a 19 faça pré-revisto e obtenha aqui o bichinho aqui A gente clica aqui, ele vem pra cá Aqui já é pra trocar os ovos Mas a gente clica aqui, ó, não tem informação nenhuma A respeito de onde que a gente encontra esses ovos, né? Agora você vem aqui em anúncio Aqui também não tem nada dizendo, tá? Não tem nada Mas eu pesquisando muito aqui pela internet, pelo YouTube e tudo mais Achei um canal aqui do cara, eu vou deixar o link até na descrição Apesar dele não falar meu idioma, mas eu sei que ele vai gostar que eu dei aí os créditos pra ele Eu achei que ele postou uma imagem, cara E nessa imagem é da parte aqui, ó, de notícias que o nosso não tem Ele disse que era no servidor da Índia Pelo que eu pesquisei, é servidor da Índia Quando você entra aqui, ó Também aqui que nós temos aqui o desafio Eventos, Páscoa, Anúncio, né? E diário No dele, no lugar de anúncio aqui, seria News, seria notícias E aqui era pra ter uma informação Eu vou mostrar pra vocês a imagem Do print que eu tirei do vídeo dele Onde mostra isso aí Sobre onde que a gente vai encontrar os ovos verdes, beleza? Então, é aqui, ó Essa é a imagem que aparece lá, ó Vou colocar aqui bem em cima aqui da minha imagem Aqui, pra vocês estarem vendo aqui Como é que funciona, como é que tá dele aqui, ó Onde que tá diferente Tá vendo, ó O dele tem, deixa eu tirar aqui o meu overlay aqui Ó, o dele tem Ah, falta tirar aquele ali também Peraí, peraí, deixa eu tirar Cadê aí, onde é que tá aquela minha imagem ali Que tá piscando ali Aqui, pronto Ó, o dele Vou colocar aqui, ó Essa aqui é a minha, tá? Ó, no News, que é anúncio O dele tem mais opções aqui O que vocês estão vendo aí É, então nós temos aqui, ó Wonderland's Bunny Egg Exchange Que é sobre os ovos da Páscoa, né? Sobre o evento de Páscoa E aqui fala aqui, ó Olá, sobreviventes, né? É, vamos ver aqui o que tá escrito aqui, ó Tá dizendo aqui, ó Nós apresentamos os dois primeiros eventos do Homerland Que é o evento de... Tudo da Páscoa, né? Primeiro Que é os ovos de coelho A busca pelos ovos de coelho E o segundo é registrar login, né? Aqui, ó Haverá muitos prêmios para ganhar Confira os detalhes do evento abaixo, né? Esse é o que tá escrito aí nessa parte aí É ruim que não tem como colocar minha setinha ali Pra mostrar pra vocês, cara Como é que tá aquilo ali Tá Mas, peraí É... Tá, deixa assim mesmo Então vamos continuar traduzindo aqui, galera É o que tá escrito ali, tá? Não tem como eu mostrar aqui pra vocês A minha setinha pra ir acompanhando Mas tá bom Vamos lá, então tá aqui, ó Bunny Egg Exanger Que é troca de... Troca do ovo de coelho Do ovo dos coelhinhos, né? Então, recolha três ovos de coelho Azul, vermelho e verde E os ovos podem ser trocados por prêmios, tá? Ou recompensas O prêmio superior Ou seja, o primeiro prêmio Top prize Astronauta Bunny Custom Que é o traje de astronauta do coelho Ou o traje de coelho astronauta Que é aquela... É permanente, tá escrito Blue Blue eggs will be available from 15 April Tá Os ovos de coelho azuis, né? Os ovos azuis Estão válidos Desde 15 de abril A 22 de abril É... Will Spam Será gerado aleatoriamente No modo PVE, né? Que é o modo de batalha O modo de batalha É... Red eggs Que é os ovos vermelhos Os ovos vermelhos Estão válidos De 15 de abril A 22 de abril Né? Sobreviventes Coletarão É... É... No caso os jogadores Coletarão A partir da morte Dos seus oponentes Na caixa... Na caixa de loot Né? Na caixa de box Dos seus inimigos Então quando você mata alguém Você recolhe O ovo vermelho, tá? Por exemplo Se eu matei alguém E não recolhe Se você for lá E vai achar lá Dentro do loot, tá? Do loot Das pessoas mortas Então O ovo vermelho E o ovo verde Que é o que todo mundo Quer saber Green eggs Somente serão Válidos De 21 de abril A 22 Ou seja Só vai ter dois dias Para você coletar ele Como? Aí ele fala aqui Os ovos verdes Estarão disponíveis Né? Aí tá aqui É... Giant Giant Depois de abril Giant Green ice Will be Ever Randomly Em modo Tá de batalha O que que é isso ali? Ovos verdes gigantes Aparecerão Aleatoriamente No modo de batalha No modo normal Então vai aparecer Aquele ovo gigante Que tem no lobby Talvez vai aparecer Dentro da partida Tá? Aí ele fala aqui É... Tá, tá, tá Survivors Need to destroy Your collection To smile Green eggs In guide Quer dizer assim Que a pessoa No caso Nós jogadores Vamos ter que destruir O ovo grande Pra tá coletando Tá? Pra tá coletando O ovo pequeno Dentro O ovo pequeno Então o ovinho verde Vai tá dentro Dos ovos grandes Então a gente vai ter que metralhar Ele provavelmente Destruir ele Pra você pegar ele Isso no dia 21 Até o dia 22 De abril Tá? Aí fala mais ainda Aqui ó Não há ovos limitados Você pode coletar Durante o jogo Quantos você quiser Né? Quantos você conseguir destruir Tá? Aí aqui ele faz Uma pergunta Will be able Collect all Que é tipo assim Você será capaz De coletar tudo? Então tá explicado aí Galera Pra galera Que tava na dúvida De como que E como que iria surgir isso Então é isso aí Galera É através Dos ovos verdes Que vão aparecer No dia 21 E dia 22 Tá? Vão aparecer uns ovos Verdes gigantes No mapa E a gente vai ter que destruir Ele Ou seja Metralhar Bater nele Até ele abrir E você vai coletar O ovo verde Que vai tá lá dentro É dessa forma Que você vai conseguir Tá? E o que que a gente vai ganhar Com o ovo verde? Aí aqui ó Nessa parte aqui Da coleção aqui Que tem aqui ó Troca de ovos Quando você tiver o ovo verde Seis ovos verdes Vão te dar A máscara Tá? Que é do coelho quadrado E se você juntar Quinze ovos azul E dez ovos vermelho E mais seis verde Você vai conseguir É a skin Da coelhinha astronauta Tá? Observador dezenove e trinta e sete Bem galera Então esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Tessa nada aí Com vocês a dúvida aí Eu também tava muito Em busca disso aí E até que enfim Achamos né? Então É isso aí Se você gostou do vídeo Gostou da informação Já deixa um like aí Se inscreve no nosso canal Pra acompanhar todas as notícias Valeu? Fui!